Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você ativar a opção da Alexa lá dentro do Amazon Música Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo a tua Amazon Música aqui no meu dispositivo, logo em seguida venho até a opção de configurações que tem no lado direito superior E aqui vai ter a seguinte opção, Alexa, modo de mãos livres da Alexa, com o modo de mãos livres da Alexa você pode dizer Alexa e pedir para reproduzir ou controlar a música quando o aplicativo estiver aberto em uso Aperta aqui do lado para estar ativando, logo em seguida venho até em ir para configurações E aqui você vai procurar por permissões, aperta em cima de permissões Aperta em microfone Coloca permitir durante o uso Volta daqui E a partir desse momento você sai novamente dessa parte E a partir desse momento já vai ter ativado a Alexa aqui no Amazon Música Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE E até a próxima família JTECFONE